Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo top 10 com mais pruínas que eu tenho aqui no meu jardim. Alguns chamam de branquelas, as mais brancas, as azuladas. Essa substância que existe em maior quantidade em algumas plantas suculentas é um tipo de cera que a própria planta, não é? Ela produz para utilizar como proteção, tanto dos raios mais fortes do dia, do que ela recebe do sol, quanto também para evitar que ela se desidrate mais rápido. Então, a pruína faz com que preserve um pouco mais de água desta planta. Muito importante também vocês saberem que a pruína, ela não é renovável, tá? Ou seja, se a gente passar o dedinho nesta, por exemplo, que é uma equeveria diva, passarmos o dedo, né? Na hora de replante e tal, isso pode acontecer mesmo, porque mesmo você estando de luva, vai tirar um pouco dela. Então, retirou, onde saiu, não volta mais pruína. Então, quando for manusear a planta que tem muita pruína, você, então, evite pegar por cima, não é? Pelo menos as de cima serão mais protegidas. E por que que algumas plantas tem mais pruínas que outras, né? Isso depende muito do habitar original da planta. De o habitar natural dela, as chuvas são escassas. Então, com isso, ela preserva mais água, não é? Até acontecer a próxima chuva. São vários gêneros que tem pruína, pessoal. Não é só nas equeverias que encontramos pruína em grande quantidade. Muitas delas têm, mas é tão superficial, tão pouca, nós só vamos perceber a hora que tocamos esta planta. Então, eu inicio com a, que eu acho que é uma das que mais tem pruína, esta linda equeveria laui. Nossa, é muita, muita, muita. Muita pruína. É uma planta maravilhosa, não é? Que, olha, tá vendo aqui embaixo? Ela tem, um pouco saiu, porque, ao toque, né? Quando vamos transplantar, mudar de um vaso pro outro. Então, por mais que a gente evite, vai retirar um pouco dessa pruína. Mas, proteja o máximo, que ficam pra cima, que você enxerga aqui, ó, de frente. Não é? Porque as de baixo, a gente vai acabar pegando, né? Pra um transplante. Ou, às vezes, pra retirar folhas secas, né? A gente toca sem querer aqui. Isso acontece. Então, quanto à rega, não tem preocupação. Porque o habitat natural das plantas, com pruína, também chove, né? Então, é como se fosse um regador. Gigantesco. E, com isso, elas mantêm a pruína da mesma forma. Logicamente que, pode acontecer de retirar um pouco dessa planta. Mas, a maior parte da pruína fica. Então, mesmo a gente cultivando, não tem problema regar, tá? A planta inteira. Se você quiser preservar mais ainda, você, então, molhe só o substrato e não cultive a no tempo. A segunda com mais pruína é a Echeveriacante. Como eu digo, é um encantamento de planta. Um espetáculo. Então, quando eu comprei ela do fornecedor, ela já veio já com bastante falha de pruína nas folhas de baixo, tá? Ela chegou aqui com umas duas, três camadas, se não me engano. Essa última camada aqui, ó, já é aqui do meu cultivo. Então, eu também rego de mangueira, tá? Olha. E continua com pruína. O pior de tudo é passar o dedo, né? Passar o dedo aí não tem jeito. Ou algum outro objeto, um pincel. Seja qual for a ferramenta que tocar, vai acontecer isso. Echeveria caliargêntia. Gente, é um... mais de quatro anos atrás. Bem mais. Nossa, como eu confundia esta com a Laui. Hoje eu percebo, né? Que ela tem bastante diferença, né? No formato das folhas. Olha. A folha é mais gordinha que a Kali. Esta Kali minha está maravilhosa. Três rosetas. Olha que linda. Uma planta de fácil cultivo. Tá? Diferente da Laui. A Laui já é mais enjoadinha que por aqui. Echeveria gila. Também com muita, muita, muita pruína. Não mais que a Laui. A Laui e a Cante são as que tem mais aqui no meu cultivo. Mas essa também tem bastante. Olha as características dessa planta. Rosada nas bordas. Uma bela planta também. Echeveria mexica adiante. Olha que linda. Esta aqui com dois bebês. Um pra cá e outro pra cá. Olha lá. Echeveria diva. Aqui a mesma equeveria diva, porém tricefálica. Ela tá com três rosetas ou três cabeças. Saindo um pouco das equeverias, temos a paqueveria. Que é um híbrido, né? De equeveria com pacifito. Olha que linda. Você coloca perto uma da outra, são muito... As cores são muito parecidas, né? Uma leva mais um tonzinho de verde, outra mais azulada. Outra mais branca. Aqui do lado da cante tem o pacifito, o ovífero. Conhecido também como pedra da lua. A calanchoe, tirciflora também, pessoal. Só que você não vê muito nas folhas, né? Quando ela está mais verde, você vê. Essas aqui não, mas o caule dela é impressionante. A quantidade de pruína que tem neste caule. Muita, muita pruína. Você percebe no toque, olha, tá vendo? A coloração dele. Muita pruína. Tem nas folhas, mas bem menos que no caule. Então, é uma calanchoe. Dentre os cédums, é o craige, que tem muita pruína. Né? Diferente do cédum bronze, do cuspidato. Então, ele tem muita. Você percebe? Tá vendo essas risquinhas aqui? É que foi retirada a pruína. Tá? É um menino muito bonitinho. Quando ele é pequenininho, dá pra confundir com o pacifito, o ovífero. Depois, né? Do desenvolvimento dele, a gente percebe que esse é bem mais afunilado, né? Mais fino, comparado com o ovífero. Quem tá iniciando o cultivo, pode se confundir. Também vamos ter a equeveria lilacina. Olha que linda a formação das folhas. Levemente ondulada, né? Com essa pontinha. É bem charmosa. Finalizando, então, o vídeo com a equeveria Sweet Evans. Que é uma híbrida da equeveria querência com a Laue. O formato das rosetas com a querência, né? Mas, uma coloração com mais pruína, que a deixa mais esbranquiçada, da Laue. Ou Laue. Desejo a todos, então, sucesso no cultivo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!